Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Letícia Prudêncio e hoje eu vim aqui gravar a música Seja Forte da Isadora Pompeu e eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e compartilhe com seus amigos. Beijão e vamos lá! A solidão vem, ela quer me destruir E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir Me sinto preso em mim mesmo Não sei de onde veio todo esse medo E a culpa quer me convencer de que isto vem de mim Por um do pensamento de que não é fácil assim Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos Mas isso não é o que meu pai diz pra mim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Deus Dizendo pra mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Eu sou teu Deus Te escondo em mim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Eu ouço a sua voz, Deus 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 Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Vai ser sempre assim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim E vai ser sempre assim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Seja forte e corajoso Não temas e não desanimes Eu sou teu Deus, te escondo em mim Oi gente Tchau gente